Fala galera, aqui quem falar com vocês é a Olippi, você está no LP Gameplay, E é isso mesmo galera, com mais um vídeo de The Last of Us parte 2, é isso mesmo garoto espertinho, O negócio aqui é o seguinte galera, vamos dar aí o pontapé, a nossa série de vídeos galera, Mostrando aí todos os coletáveis do jogo, então bora lá galera, nesse vídeo aqui pessoal, Eu vou mostrar todos os coletáveis do capítulo 1 e do capítulo 2, então bora lá galera, Deixa eu sair aqui do modo foto, aqui galera, logo no início do game, quando você começa A controlar a L, o japonesinho está ali, e quando você chega aqui, nesse centro da cidade Aqui ó, vocês vão pegar e vão ir à esquerda galera, não tem erro, ó, o centrão está Aqui ó, vocês vão pegar e vão ir à esquerda, logo naquele mural ali pessoal, é bem fácil, Não esquece tá galera, se inscreve no canal aí, e deixa seu like aí, que ajuda pra caramba Vou fazer uma série de vídeos aí, vai ser top pra caramba, aí você coletou aí né, uma cartinha Coletável com sucesso, aí você vai pegar galera, vocês vão vir aqui pela direita naquele canto Ali ó, tem um cachorrinho aqui pra você fazer carinho se você quiser, que é totalmente opcional Aí vocês vão pegar galera, ó, vão ir aqui no canto direito Vai por esse canto direito aqui Vai indo, aí aqui galera, ó, tem esses carinha aqui ó, tem esse comércio aqui ó, tem até Ó, tem até uns itens aqui meu, caramba, tem até uns itens ali Aí você vai pegar pessoal, tem essas toras aqui ó, e o colecionável galera, fica logo ali ó Tá vendo? Tá ali do lado da escada, ó Tem uma porta aqui ó Aí vocês vão pegar e vão ir aqui pessoal Do lado da escada galera, ó, e aí você pega o coletável aí ó Beleza? Pode ler, de boa Vou fazer um corte no vídeo galera, que o outro coletável fica um pouquinho mais pra frente tá Então, daqui a pouco Eu volto Aí pessoal, voltamos aqui, o negócio é o seguinte galera, logo um pouquinho mais pra frente ó A pessoa olhando pra mim ali, que viagem Depois dessa cutscene aqui galera, logo em seguida, ó Vocês vão pegar ó Nesse barzinho aqui ó Vocês vão pegar e vão ir reto aqui Tem várias pessoas aqui ó Nesse cantinho aqui, à esquerda pessoal, tá vendo? Aí fica aqui o outro colecionável galera, ó Não tem erro, não tem erro nenhum, ó Tá aqui, vários caras aqui doidão Aí vocês vão pegar ó, vão vir à esquerda E vão pegar esse outro colecionável aqui pessoal Esse é o último colecionável do vídeo tá galera Aí o próximo vídeo aí vai ser Outros colecionáveis, o do capítulo 3, beleza? Aí a gente já vai tá controlando a Hebe Então é isso galera, deixa seu like aí, se inscreve no canal Se possível compartilha aí com seus amigos Compartilha esse vídeo, se vocês quiserem pausar esse vídeo Pra ver a localização, tá bem explicado Então é bem de boa aí O pessoal pegar e ver a localização aí dos itens Porque esses itens aqui galera Vocês vão ter que pegar todos os colecionáveis do jogo São quase 300 Vocês vão ter que pegar todos os colecionáveis Se vocês quiserem ter a platina do jogo Porque tem um troféu de ouro Que você tem que pegar todos os colecionáveis do jogo Então obviamente né Ou vocês vão ter que descobrir por si mesmos Ou assistindo vídeos, beleza? Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deus abençoe a todos Valeu e Falou!